Você vai delirar, você vai se amarrar Sei que tu vai gostar quando eu jogar Quando eu jogar E vai jogando, vai Bota essa novinha pra dançar Que ela quer jogar, que ela quer jogar Que ela quer jogar, joga o bubu E vai jogando, vai E vai jogando, vai Bota essa novinha pra dançar Pra dançar Que ela quer jogar Que ela quer jogar, que ela quer jogar Jogo, bum, bum E vai jogando, vai Vai, vai Jogo, bum Ela quer jogar Que ela quer jogar Jogo, bago Jogo, bum, bum E vai jogando, vai, vai, vai Tênis, solta esse grave Que eu vou me acabar E vou jogando pro lado, pro outro A novinha do baile pode acompanhar Tênis, solta esse grave Que eu vou me acabar E vou jogando pro lado, pro outro A novinha do baile pode acompanhar Bota essa novinha pra dançar Pra dançar Que ela quer jogar, Que ela quer jogar, Que ela quer jogar Jogo o bumbum Bota essa novinha pra dançar Que ela quer jogar, Que ela quer jogar, Que ela quer jogar Jogo o bumbum Jogo o bumbum Jogo bum, jogo bum, que não quer jogar Jogo bago, e vai jogando Você vai delirar, você vai se amarrar Sei que tu vai gostar quando eu jogar Você vai delirar, você vai se amarrar Sei que tu vai gostar quando eu jogar E jogando vai